Já é, preciso cuidar de mim Pra gente é melhor assim Não quero saber de mim amanhã E hoje ser bem feliz E aí, eu quero sair aí Subir a pedreira Sem saber do amanhã Sem viver o passado Hoje a alegria pula do meu lado Hoje a alegria pula do meu lado E me convida pra dançar em próxima geral Hoje estou de bem Vivo bem Eu me sinto sem Sou do bem Hoje estou de bem Vivo bem Eu me sinto sem Sou do bem Já é Já é Eu quero me divertir Subir a ladeira Fazer amizade Sem lembrar do que a gente não foi Quero amar novamente E aí Quero amar muitas vezes Quero amar o presente Sem viver o amanhã Sem viver o passado Hoje a alegria pula do meu lado Hoje a alegria pula do meu lado E me convida pra dançar em próxima geral Hoje estou de bem Fico bem Fico bem Eu me sinto sem Sou do bem Hoje estou de bem Fico bem Eu me sinto sem Sou do bem Hoje a alegria pula do meu lado Hoje a alegria pula do meu lado E me convida pra dançar em próxima geral Hoje estou de bem Vivo bem Eu me sinto sem Sou do bem Hoje estou de bem Vivo bem Eu me sinto sem Sou do bem Hoje estou de bem Vivo bem Eu me sinto zen Hoje estou de bem